Olá maltinha, hoje viemos aqui esticar as pernas ao Camarinha, viemos aqui a um terreno, isto antigamente podia-se caçar aqui, é que é um terreno aqui na zona de Lisboa, antigamente caçava-se aqui, eu vinha a caçar aqui com o meu pai quando era mais novo, mais pequenito, aqui havia sempre umas boas perdizes, uns coelhitos, as perdizes aqui são bravas, são um bocado duras, um bocado duras de bater, vamos ver se o cão dá com algumas perdizes para ele também se poder amarrar e não perder muito o tino da caça, é a época venatória 2019-2020 já acabou, convém de vez em quando dar uns treinos aos cães, eu vou dar agora aqui um treinito ao Camarinha, vamos ver como é que o dia corre, ver se ele consegue ter algum lance, vamos nos tentar divertir, O objetivo aqui da nossa volta vai ser começarmos a bater aqui este altinho, esta encosta, os perdizes por vezes estão aqui nestas encostazinhas, aqui neste mato, tem aqui umas silvas baixas e uns carrascos, vamos depois começar a subir lá para aquele alto, estão aquelas oliveiras e aquele monte lá em cima, elas costumam encostar-se ali um bocadinho mais para a direita, tem ali uma quinta, elas costumam encostar-se ali, vamos rodar, a ver se damos com as perdizes, depois darmos com as perdizes, vamos tentar trabalhá-las, ver se conseguimos cansar e ver se conseguimos fazer o levantamento de perdizes um bocado mais próximo, porque a perdiz brava costuma-se levantar um pouco longe, depois só começa-se a levantar um bocado mais perto, depois de dar alguns voos e ficar um bocado cansada do voo, vamos ver. Vem malta, eu não sei se vocês conseguiram ver, vou ver o melhor, vou ver a prática, o segundo lugar, não sei se vocês conseguirem ver o plano. ver se depois na gravação fico que eu consegui gravar, quando eu com um coelho aqui no meio da cilva aqui atrás, eu acho que vocês não vão conseguir ver porque foi muito rápido, mas já demos aqui a volta, já demos aqui uma volta bem grande, apanhámos aqui esta área por cima, esta área aqui por cima, subimos aqui este monte, normalmente os perdizes costumam estar nos cabezas, que é para depois descer e voar, não demos aqui com nada, vamos agora aqui fazer a beirinha abaixo e depois vamos fazer ali, aquela parte baixa ali, a parte daquela junta daquelas árvores, por ali acima, que são zonas assim onde elas costumam estar mais guardadas, mais abrigadas e pode ser que saia aqui alguma para a gente. E aí E aí o cão já deu nas perdidas deu-lhe aqui o cheiro mas elas devem se ter levantado um pouco cedo e nós não as conseguimos apanhar ela vinha atrás delas aqui, sempre por aqui junto ao mato e agora deu-lhe uma volta por aquele lado eu ouvi elas a cantar lá por baixo portanto vamos apostar a ir lá para baixo para ver se o que anda com elas o cão já conseguiu dar aqui as perdizes, como vocês viram, elas estavam aqui amarradas usando conta a primeira erva, eram duas, devia ser o macho e a fêmea elas voaram lá para o outro lado para aquela quinta que está ali, nós não conseguimos ir lá atrás delas pode ser que mais daqui a bocadinho elas voltem para cá e vimos cá acho muito difícil mas vimos cá outra vez ver se estamos com elas já foi bom, como já viu umas perdizes, já viu levantado umas perdizes já deu com elas, já tomou o cheiro vamos agora continuar a bater aqui este caniçal por aqui abaixo sempre em direção lá acima a ver se sai mais algum olha o outro olha o outro olha o outro o outro core o outro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos ver então, a ver se aparece mais alguma até ao carro. Está à vontade. Vá. Olha, levantou-se outra. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver.